Salve, eu sou o Conay e eu vou falar algumas curiosidades sobre mim. Mano, água de coco, velho. Água de coco. Porque minha voz é sensível, mano. É bom pra hidratar a voz. Caraca, eu não sei o que eu faria se eu fosse invisível por um dia, mano. É que se eu fosse falar as coisas, ia ser muito errado, mano. Não sei, velho. Eu ia tentar entrar no camarim de algum famoso pra ver o que acontece lá dentro. Um famoso doido, assim, sei lá, do Marilyn Manson. Eu sou o Conay, mano. Eu sou o Conay, minhas músicas, mano. Já, bastante, velho. Mano, eu uso muito Vans, velho. Muito bizarro o quanto eu uso Vans, velho. Eu gosto muito de Vans. Explodir carro, velho. É muito da hora, mano. Pegar a bazuca e... Nossa, é muito doido, mano. Teve uma vez na minha vida que eu deixei, tipo assim, um pouco antes... Não foi meia hora, hein? Foi um pouco antes de entrar no banho. Eu gostava de deixar o chuveiro ligado pra fazer aquela fumaça. Aí eu ficava a maior cota refletindo na fumaça, assim, sem fazer nada, tá ligado? Pensadão? É, só refletindo na fumaça, tá ligado? Tipo pensando na vida. Depois pra eu tomar um banho e ir dormir. Três Fits Que Eu Mais Sonho? Rye X, Macego e Joji. Mano, sabe o clipe de Turn Down For What? Sim, sim. Turn Down For What? Sabe aquela mina que tá dançando no clipe? Aquela indiana? Eu já fui apaixonado por ela, assim. Só que nunca... Sério, mano. Aleatório, mas já fui, mano. Não sei por quê. Eu chamaria o Nietzsche. O Lula. O Zeca. Nossa, pode crer Nietzsche, Lula e Zeca Pagodinho, mano. Mano, a música chama Moniker. É do Underscores, tá ligado? Essa aqui. Eu nunca passei uma situação, assim, bizarra, sabe? Passei algumas situações que me deixaram meio assustado, assim, sabe? Teve uma situação que, quando a gente foi fazer o show do Máspio, uma menina apareceu, assim, com o braço todo cortado e pediu pra assinar no braço dela do lado, assim. Aí eu assinei minha assinatura e falei com ela. Falei que ia ficar tudo bem, que se ela precisasse alguma coisa ela me chamasse. Aí no outro dia ela apareceu com a minha assinatura tatuada do lado dos cortes dela, assim, tá ligado? Foi bem assustador pra mim. Eu fiquei, tipo, caraca, eu troquei uma ideia com ela depois, como eu poderia ajudar e tal. Mas acho que foi essa a situação. Eu gostava de Gabriela, porque eu achei ela braba, mano. Ela é livre, tá ligado? Nascia assim, crescia assim. Tudo bem que tem alguns erros ali, né? Porque a gente não nasce e cresce assim. Tem um pouco de erro de personalidade nela, mas tá suave. Suave. Essa liberdade é legal. Eu luto capoeira. É sério. E pior de tudo que meu pai é o mestre de capoeira, tá ligado? Eu cresci na capoeira. Caralho, mano. Então. Ah, então. E antes de fazer música, meu plano era dar aula de capoeira. Um dos meus planos, assim, sabe? Sabe quando você para pra pensar nas suas alternativas pra vida, assim? Então, um dos meus planos era esse. Louco. Louco, né? Exclusividade no Rap TV aí. Você quer que eu dou um mortal? Eu consigo dar... Eu sou também. Eu sou também.